Na imagem de Michael Xavier, você vai vendo a equipe de Rotam. E aqui, meu amigo, o patrulhamento é tático. Quando a barca sai da base, sai pra caçar ladrão, traficante, ela encontra. Essa barca nunca volta sozinha. Desta vez, o patrulhamento na região do Pedra 90. Atitude suspeita, volume na cintura, abordagem. Na abordagem, rapaz, a equipe do Sargento Eros encontrou muito entorpecente e uma arma de fogo. No primeiro momento, a arma de fogo. Aí, depois daquela técnica de entrevista, o indivíduo abriu o coração e mostrou aos policiais onde estava o entorpecente. As duas situações, o tráfico de drogas e também o porte ilegal de arma de fogo. A casa caiu e veio parar aqui no Cisque Verdão. E olha só, nesse momento, então, vai chegando o rapaz aí, conduzido pela Rotam. E é assim, né, meu amigo? Toque de recolher, camarada que não cumpre aí as medidas, né, que fica na rua promovendo o mal. Com certeza, a casa vai caindo. Tá aí, o trabalho de Rotam não para. Mais um conduzido nesse momento e a nossa equipe vai apurar todos os detalhes. Mas olha aqui, olha aqui na mão do Sargento aqui, Maico. Olha só, arma de fogo na mão do Sargento. A gente vai levantar as informações, mas tá conduzido aí o rapaz. Arma de fogo, Sargento. O que foi essa situação aí? Fizemos a abordagem nele ali no bairro Pedra 90, né? E foi localizado na cintura do mesmo aí. Esse revólver calibre 38, que a gente vai fazer a consulta ainda. E mais um quilo de substância análoga à maconha. Meu Deus, que situação. O Sargento vai desenrolar ali. Daqui a pouco a gente fala com o Sargento a respeito dessa situação, pegar mais detalhes. Mas o rapaz novo, um rapaz novo, jovem, com uma arma na cintura, jogador. O que você ia fazer com essa arma aí, cara? Aí, ó. Fato é que a casa caiu, né? Mais uma da Rotam, aqui na região metropolitana. Ali no Pedra 90. Aproximadamente um quilo de substância análoga entorpecente, mais uma arma de fogo retirada de circulação. A casa caiu. E aqui o material já sendo apresentado. Olha só, quatro porções grandes, substância análoga à maconha e o revólver, rapaz. Um revólver calibre 38. Detalhe, viu? Quatro munições intactas. E agora a pergunta é, pra que esse ser sem vergonha ia usar isso? Será que ele ia cometer um assalto agora? Será que ia praticar, de repente, um salve em alguém? O que será que ele ia fazer? Boa coisa não é, né? O camarada aqui anda armado, meu amigo. Ou é polícia ou é bandido. Polícia eu sei que ele não é. Sobra pra ele apenas ser bandido, né? Caiu a casa. Rotam foi lá e tratou de garantir o azar pra esse sem vergonha. A arma, retirada de circulação. A droga também. A equipe de Rotam, de forma incansável, tava ali pelo bairro Pedra 90, né? Mais precisamente ali pela rua 29. E avistou esse suspeito, né? Com uma sacola preta na mão e com volume na cintura. De imediato foi feita a abordagem no suspeito, né? E foi localizado aí em sua cintura um revólver calibre 38 com quatro munições intactas. Dentro da sacola, aproximadamente um quilo de substância análoga à maconha. Como ele não esboçou nenhuma reação, né? Se entregou certinho, colocou a mão na cabeça. Nós conseguimos fazer a detenção dele, né? Algemamos e trouxemos aqui pro SISC, pras demais providências cabíveis. Não sabemos o que ele queria com essa arma aí ao certo, né? Mas coisa boa não deve ser. E nós estamos aí pra trazer a sensação de segurança aí, a segurança pra todos, né? Independente de que lado esteja, nós estamos aí pra fazer o nosso papel. Então, foi algemado, foi detido e conduzido aí pro SISC, pras demais providências cabíveis. Tá aí, parabéns, Sargento Eros, pela ocorrência. E agora, o trabalho continua. O patrulhamento tático continua. Essa equipe volta pra rua. E você, quando bater de frente, você já vai ter aquela certeza que a casa caiu. As imagens, Michael Xavier, aqui e Fernando Itamir, pra TV Cidade Verde. O patrulhamento tático continua.